Fala aí no nosso canal, eu sou o Cinho E eu sou o Cidinho Galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo aí, se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito, cara, se inscreve aí, vamos bater logo 6 milhões de inscritos Você não vai perder nada que vai acontecer aqui no canal É muito da hora, tem muito vídeo bacana pra vocês, tá bom? E hoje a gente vai fazer um especial que os inscritos pediram Os inscritos não, velho, é os inscritos Que que eles servem aqui? Bom, galera, tem dois vídeos por dia no nosso canal São vídeos às 10 da manhã e 18 horas, então põe no seu despertador aí Então põe no seu despertador aí pra você não perder nenhum vídeo, são dois por dia Que maravilha Bom, vamos começar o vídeo de hoje A galera mandou em peso lá no meu Instagram Inclusive, se você não me segue ainda, me segue lá Juninho Manela com dois L's e me manda ideia de vídeo Mas tem que me seguir antes Me segue também, me segue também Juninho 7 é o meu Instagram, vai lá Tô esperando você O meu é Arthur Luiz Balan, me segue lá também e manda uma mensagem E o meu é Matheus 111 Quem me manda lá eu vou repostar E galera, é o seguinte A Letícia não quis vir hoje Que isso, velho Matou? Preto e bem É, vai ser o mesmo que tá no dedinho Ih, eu tô nas suas costas Galera, a Letícia não quis vir hoje pra gravação A gente não sabe porquê, não sabe o que aconteceu A gente falou, Letícia, vem Ah, hoje eu não quero ir, vai dormir Me ficou dormindo, vem aqui Mano, vocês acham que isso aqui é brincadeira? Mas não é Não é verdade que ela quis ficar dormindo hoje? Mostra a mensagem aí É Não é verdade, Arthur? O quê? Que ela quis ficar dormindo hoje? Fala disso não, galera É verdade É que assim, galera Tá chovendo aqui em Londrina Não, claro que eu não chovei já É, mas então Ela achou o quê? Não tava chovendo Não tava chovendo Tá chovendo, eu quero dormir Eu também queria, mas a gente não fica E por que que eu tô falando dela, galera? Porque a gente vai fazer um vídeo hoje Sobre a Letícia e sobre o Rossini O ex-casal aí Ele deu muito o que falar Matei Bom, galera, é o seguinte Vamos lá, vamos começar então Fazer esse vídeo de Rossini Eu quero muito ver o que você vai fazer Como você vai reagir Deixa aqui nos comentários o que vocês acham Se você, assim como eu, torce pra que esse casal volte a ter alguma coisa Comenta aqui, hashtag volta casal E deixa o seu like se você gosta do casal Eu quero ver aqui, eu quero ver nos comentários Você não sabe o que eu vou fazer hoje Me dá o celular Por quê? Você vai ver Vai! É o seguinte Não, você não pode ver Ela vem boba Vamos lá! Hoje o que a gente vai fazer é o seguinte Chima, o primeiro vídeo que eu vou colocar aqui Ele beijou ela de língua jogando futebol Dia dos namorados Por que você aparece? E eu vou para o minuto E Seja Seja Tá liberado? 30 segundos Não É uma média É uma média Que saudade Oi, Letícia Tudo bem? Tudo bem? Eu tô com saudade assim Falar bem a verdade Ela tava mais magra Eita E aí? É, mano Bom, esse dia aí Que vocês se abraçam por trás Mano, isso aqui é uma coisa que eu amo fazer Com a minha namorada Porque ela me abraça assim por trás Mano, eu lembro desse vídeo aí Foi muito marcante Porque a gente tinha perdido um vídeo E aí o cachorro foi ficar sem falar com ela Ah, é verdade E aí eu tive nesse vídeo Eu tive a chance de ficar 30 segundos com a Letícia Daí era se eu fizesse o gol, sei lá Aí lembro que eu consegui, mano Nossa, foi bem legal Porque tava um momento de saudade Tipo, mano Não podia falar com ela E na época a gente tava junto Então Queria Mas passou, né Águas passadas É isso que você ia fazer o vídeo? Agora, pera Legal Vou pegar mais uma coisa Veja Se você sente alguma coisa Não Deixa eu achar um texto, ó Acho que eu tomava também Essa aqui, ó Você não vai tomar tomada? Ah, você viu o filme, mano Eu lembro Esse tomado aqui Não, não Não Mano, esse dia foi legal, velho Pra caramba Mas ela veio depois de ter Hã? Ela veio mais aqui Mas foi a primeira vez Não, foi a primeira vez Nossa, eu lembro que você comeu quase um pitinho inteiro esse dia, mano Saudades Minuto 14 e 12 Ela com a camiseta sua Olha, mano Namorada faz muito isso, né Ela pega a camiseta do namorado Mas por que você está fazendo esse vídeo, mano? Nada a ver Ai, assiste ela, hein Você está sem camisa? O que vocês fizeram esse dia? Tesouro Eita Eita Desligou a luz Ah, tem que ter junto Ai Olha a mãozinha Barulho de beijo Barulho de beijo O que vocês fizeram esse dia? O que vocês fizeram esse dia? Não vou falar Ué Ué Você não sente nada lembrado disso? Não, ué Era legal, mano Mas não lembro nada Então agora aqui, ó Esse aqui eu quero ver se você não sente nada Esse eu lembro O fim Goleiro de futebol Último episódio 21 episódios Se eu devia fazer outra série assim 14 minutos e 27 A primeira vez que os dois se beijaram No canal Antes disso foi Numa festa lá Uma semana de canal Eles se beijaram Ai 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 É 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 Onde o tudo começou É É É Onde o museu de gravação Onde o museu de gravação Onde o cara Ah Esse é o cara feliz É Eu acho O banheiro Era muito animado É Era legal Era legal É que ele chegou com 11 mortos Mano, eu lembro que foi muito marcante Eu lembro que a gente morou muito pra gravar isso Porque tava um com mais vergonha do mundo do outro É verdade essa cena E a gente fazia várias e várias vezes Tem um pernilão enorme no chão E a gente fazia várias e várias vezes Essa cena, galera Até conseguir Mas o que você sentiu? Mano, sei lá, era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer já Já tinha ficado com a edição E eu lembro assim, galera Foi muito difícil a gente gravar aquilo lá Porque, mano, tinha muita vergonha Muita vergonha mesmo Meio e a Letícia Por mais que a gente se olhava e tal É... Pô, é um beijo, né, mano A letícia de todo mundo, assim Era meio estranho E... Nossa, eu lembro que foi, mano Vocês cagavam de rir depois, lembra? Porque a gente ficou muito envergonhado, mano Isso é engraçado E foi onde tudo começou, né Porque depois desse beijo Começou que vários clubes falaram Ah, rolê, 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 rolê E aí, mano, a gente começou a enxergar de outra forma tudo isso, né, mano E aí, aconteceu tudo Vocês viram? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui Esse é bom Invadimos o quarto do casal E isso acabou acontecendo A gente tava num hotel lá em São Paulo Nossa, é verdade Hotel fuleiro, ele A gente tirando o povo pra ver quem invadia Olha, na hora que a gente invade Você lembra disso? Nossa, é verdade Eu tava dormindo, óbvio que eu não lembro, né, mano? Mas você lembra o que? Eu vou perguntar o que vocês fizeram Juntaram as camas, galera Olha isso Ah, mas qual o problema? Vocês eram muito casal, véi Olha, olha, olha Olha, velho Que roxinha Nossa Você não sente saudade? Sim Um pouquinho Por que vocês não voltam, mano? Olha como vocês eram felizes Você não lembra de ser dormindo Eu senti a gente iria dela Olha como vocês fizeram Olha como vocês fizeram Olha como vocês fizeram Galera, e agora o gran finale Olha o pedido de namoro Esse dia foi fera, mano Olha aqui, velho Eu não sei se tu Te mandou muito bem, mano Ele montando, ó Caminho de rosas Ah, Rossini, velho Não, eu vou chorar, velho Com essa parte Galera, eu tô falando sério, mano Ah, eu acho assim, mano Hashtag volta Letícia Rossini, velho As cenas realmente O casamento ficaram ótimas Oh, ficou boa Ficou melhor do que as Eu só vou falar uma coisa, mano Eu ainda bem que tenho visto gravado Porque, cara, foi um momento muito legal Olha, mano Ah, mano E vai ficar tudo marcado, mano Tinha que ter tudo filmado Putz, pra poder mostrar pro... Eu quero pedir namoro Sei lá, pro meu filho Olha, mano Ficou muito feliz Esse pedido de namoro Vai parecer que já pediu Vou ir pra lá Nossa, meu irmão Eu ia chorar Cheguei? Não Tá chegando Então vamos lá Tá preparado, Letícia? Não Eu sei que não Mas eu vou fazer Chegou a hora De pagar o castigo Você não bateu os 50 Balãozinhos Tá preparada? Tô Três Dois Muito like Nesse vídeo Agora Vamos bater record de like 500 mil likes Eu sei que vocês conseguem 3 2 1 E Ah, mano E ela falou Que isso? É sério? Ah, mano Muito fofo, velho Eu tô arrepiado Você viu como foi uma coisa Que veio acontecendo, mano? Desde o primeiro lá Que loucura, né? A gente nem esquece das coisas Eu tô Eu tô Eu não perdi Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Primeiro eu vou te entregar isso aqui Esse número de desafio que a gente construiu Eu vou ver nesse tempo todo Tá? E Senta aqui Passou quanto tempo já que você está com a gente? Um ano e um pouquinho. Um ano e um pouquinho que a gente amanheceu no tempo. E desde o começo, desde o primeiro dia que eu te vi, eu cheguei a ser um gosto incrível, engraçado, bonita, um ritmo, mas foi feita uma promessa. Então, eu vou te olhar com tudo quebrado e vou te fazer uma pergunta. Letícia, a partir de hoje, a nossa vida vai ser diferente. Você quer namorar com ele? É sério dessa vez? É sério. Eu quero muito. E aí? Nossa, mano. Eu fiquei 150 mil likes. 150 mil likes, sério? É, mano. Triste, hein? Ah, claro. Triste, assim. A gente nunca quer que o relacionamento acabe, né? Mas vocês viram desde o começo, acho que até o pedido de namoro, assim, antes já tinha muita coisa acontecendo, né, galera? Então, mano, não foi só esse mês aí, foi muito mais tempo, né? Bom, vocês pediram o react aí do Rossini reagindo nos melhores momentos, colocamos, todo mundo ficou emocionado. Eu tô triste, tô falando sério. É, a música me toca. Eu tô com vontade de esse amor reaver. Bom, galera, enfim, é isso. Muito like aí no vídeo, se inscreve no canal. Vamos ver, né? Vai que um dia isso acontece novamente. Até a próxima. Falou. Um beijão. Tchau. Tchau.